Olá meus amigos do canal Mini Pumares do Brasil, tudo bem? Bom falar com vocês nessa tardezinha aqui, um dia nublado, bastante frio. Hoje eu trago para vocês pessoal uma palmeira de baixa estatura e que ela une sempre o útil ao agradável, isso porque ela pode ser usada tanto em ambientes internos como em ambientes externos. Inclusive você que é construtor, que é empreendedor, que é empresário, que mexe no ramo de construção civil, pode praticamente colocar no seu germinado, nas suas kitnets, na frente, plantado esse tipo de planta aqui. Eu apresento para vocês agora, a gente tem uma coleção enorme de coqueiro veridiano, tá? São palmeiras de baixa estatura, elas são muito bonitas, não dá manutenção praticamente nenhuma, tem um crescimento muito bom, muito controlado, você pode plantar na frente do seu germinado, ela vai crescer aí na faixa de 1,5m mais ou menos, a 2m no máximo e vai se manter nessa estatura e algumas delas aqui, pessoal, já está produzindo aqui os frutinhos, que são os coqueirozinhos. Vou mostrar para vocês aqui, olha só que maravilha, tá vendo? São praticamente plantas já adultas, tá? Para lá a gente tem mais alguma coisa, vou mostrar para vocês aqui, fazer um panorama mais detalhado da coisa. E olha só que maravilha são esses coqueirinhos aí, tá? Então se você quer colocar um coqueirozinho desse na frente de sua casa, dentro do seu escritório, é a planta ideal. Praticamente ela se assemelha muito à palmeira rafis, que é uma palmeira de grande aceitação no mercado, já é bem conhecida. Só que essa daqui não, essa aqui é uma novidade que o canal Mini Pomalho está trazendo para vocês. a gente tem aí, gente. E aí E aí E aí